Fala pessoal, tudo bem? Bom dia! Aqui é Cássio do canal Cássio Hidropônicos. Pessoal, para você que não me conhece, prazer, eu sou o Cássio. Nós temos um canal sobre hidrofonia, onde nós cultivamos, economizando o máximo possível e trazendo o resultado, é claro. E hoje nós vamos iniciar aí uma nova temporada, na verdade, novos conteúdos relacionados à tilápia. Por que tilápia, pessoal? Nós já temos aqui o sistema hidropônico e nós vamos criar, isso mesmo, criar tilápia debaixo das bancas. Então vamos aproveitar o espaço, vai ser bem bacana, vai trazer uma série de conteúdos legal, bacana, pra você também que quer iniciar sua criação de tilápia. E o mais legal é o seguinte, que depois, bem mais depois, é claro, nós vamos estar utilizando essa água aí pra fazer um incremento a mais no nosso sistema hidropônico. O intuito é o quê? Usar essa água pra diminuir o gasto com nutriente. Nós vamos usar somente a água, não vai ser um sistema aquapônico, ou seja, não vamos utilizar só a água sem o nutriente, não. Vamos usar a água e usar também o nutriente. Depois vamos explicar melhor esse aí. Mas é isso aí, bora pro vídeo! E aí 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 É pessoal, tá aí, graças a Deus A primeira etapa concluída E não é fácil não, viu? Vocês acompanham o vídeo aí Acelerou um pouco Mas deu pra vocês verem a dificuldade, né? Tiramos muitos e muitos Metros de areia De terra aqui, né? Areia com barro Mas Concluímos a primeira etapa E olha só que bacana, não sei se dá pra vocês perceberem aí Olha só Dali Ali é um metro e setenta E de profundidade Tá dando dois metros Dois metros e trinta se for no centro lá Porque se você reparar Eu fiz funilado Eu cavei aquela parte ali, né? Deixei mais alto e ali eu fui abaixando, abaixando E fiz um funil mesmo Pra quando os dejetos do peixe descer Ele vai simplesmente ir pro centro ali Lá no meio Onde vai ter uma bomba Conectada aqui em cima Puxando todo A sujeira Pra cima, né? E vai ficar bacana Deixa eu entrar lá pra vocês verem Aí pessoal Como eu falei pra vocês Olha só Aqui Tá descendo, tá vendo? Concentrando tudo aqui no centro E ficou bem bacana Ficou bem fundo mesmo Olha só A altura que tá Tá praticamente encostando Na minha Meus canos Olha só E ficou muito bom Muito bom mesmo Essa aqui vai ser a Um acesso, né? De um tanque no outro Esse acesso aqui, pessoal Ele vai ficar até essa profundidade aqui, ó Porque daqui pra baixo Vai ser o O declive, né? Ou seja Esse tanque vai iniciar daqui Pra cima O outro lá já vai ser mais alto assim O outro mais alto Até chegar Nele mais ou menos aí uns Pô, caiu uns 80 centímetros, né? Vai ficar bem bacana Pessoal, esse que é o vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Essa é a primeira etapa A gente tem muita, muita, muita coisa mesmo Pra passar Essa foi a nossa Nossa meta Olha Jamais deixe alguém Dizer pra você que Não dá certo Que não tem como fazer Que não Não sei Alguém tenta te colocar pra baixo Se você acredita em algo Se você acredita Em algum sonho Em algo na sua vida Siga em frente Coloque toda a sua força Peça primeiramente Deus a direção, né? Porque sem Deus é impossível você conseguir algo Então se Deus é contigo Você pode todas as coisas O segredo é você Ter disposição Siga em frente Coloque toda a sua força E jamais esquecendo de Deus Que tudo vai dar certo na sua vida Tá bom? Deixe seu joinha Seu comentário Se você gostou E acompanha a gente aí Nessa nova temporada aí Nossa nova etapa, né? Que vai ser bem legal Bem bacana, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês E até a próxima Tchau